A crise é compromisso, a crise é compromisso No baile nós é mídia, no baile os meninos a marola Penta o balão, acende e puxa, prende e solta No babão tem E salve, salve rapaziada Tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje tamo aqui mano, no show aqui Deu Mike Andrade, tá ligado? Olha só que joguinho top rapaziada É, fi, tô aqui hoje, aqui na minha casinha Aqui na minha casinha, rapaziada Casinha chave, tem até helicóptero O helicóptero da polícia Cê é louco, fi, o pai é diferenciado O pai tem até helicóptero da polícia Deixa eu entrar nessa bomba aqui Eita, nossa senhora Olha o helicóptero que bravo rapaziada Calma aí, calma aí, eu já vou entrar o helicóptero Preciso finalmente falar um negócio pra vocês Rapaziada, tamo aqui no show aqui E hoje eu vou fazer o skit Vou invadir a favela Eu não posso entrar na favela Hoje eu vou invadir a favela De gol quadrado Vou mandar um livro no golzinho quadrado aí, fi, ó Esse aqui é o nosso golzinho quadrado aí, rapaziada Só vão aqui na nossa casa aqui, né Vou dar uma fotinha aqui do Mike Andrade aqui Olha que cara lindo, fi, olha só Aí é lindo demais, fi Vamos lá de hoje aqui A favela rapaziada De golzinho Só que primeiramente, mano Eu vou passar ali com o helicóptero da polícia ali Pra poder averiguar o que tá tendo lá, tá ligado? Então vamos entrar aqui, ó No... Oba! Eita, entrar aqui no helicóptero aqui, ó O helicóptero zão que brabo, fi Vamos botar esse bicho pra voar aqui, ó Aê, fi, vou Vou, brabo Ai, meu Deus do céu Calma aí Como é que é dele isso aqui, pelo amor de Deus Que eu tô sabendo Ué Vai, fi, ó Sobe Ih, rapaziada O helicóptero quer subir não, hein Ah, meu parceiro Qual foi? Ué, mano O helicóptero não quer subir não, ué Rapaz Pô, o bagulho não quer subir, fi Qual foi? Tá tirando com nós aqui, fi? Ah, meu irmão, eu quero Eu quero chegar lá de helicóptero, meu parceiro Como é que vem isso aqui, rapaziada Que o bagulho não quer subir, ó Ih, rapaz É o Michael Drod Reserva pra nós aqui, sô Ó, não quer subir não, ó Ó Aperta aqui, aperta aqui Aperta aqui Em lugar nenhum O bicho não sobe, ó É um carro isso aqui, né Que não quer subir o bagulho, sô Vai, sobe É, rapaziada Vamos Deu ruim a Raida aí de helicóptero, né Vamos ter que ir de De gols enquadrados Mesmo na raça, mano Vamos aí, né Peço a Deus que não tenha nada De ruim lá, né Eita, meu Deus do céu, cara Como é que pode isso aqui, velho Não Vamos botar lá Vamos deixar esse helicóptero quieto ali Esse daqui Olha só Eita, mano Tá um pequeno de ET aqui Você acaba aí Deixa eu pegar uma arminha aqui Como é que existe isso aqui, ó Ai, meu Deus do céu O pai tá armado Pegar aqui Essa P90 aqui, ó Ah, filho O pai tá no grau O pai tá de P90, filho Agora que vai tá a favela mesmo Vai tirando Ah, vou parar a bomba Desse helicóptero aqui, ó Vou parar a bomba do helicóptero Vamos pegar logo ali O golzinho quadrado, rapaziada Vamos lá pegar o golzinho quadrado aqui, ó Vou querer invadir a favela hoje aí, mano Ver como é que tá a movimentação lá, sô Suavão Olha o golzinho quadrado aí, rapaziada Xunin, tá ligado? Xunadão Coisa linda, né Ainda aqui no golzinho aqui, ó Eita, mano Próprio, antes disso aqui Antes disso aqui Vamos meter uma bala aqui pro alto aqui, tá ligado? Vamos meter uns pipoco Vai, filho Como é que mete pipoco aqui? Ih, tô cometer pipoco não, hein Aí lascou, hein Aí quebrou nossas pernas, hein, filho Vamos assim mesmo, então, rapaziada Vamos assim mesmo, então, ó Só bora, filho Dá aquela resenha aqui Vamos embora Vamos aqui, mano Vai ser a cara e a coragem E salvamos, filho Meu Deus do céu O helicóptero não deu certo A arma não tá prestando Fiz, nós temos um monte de favela Pra poder invadir aí, mano Vamos invadir todas hoje, né Deixa eu virar pra cá Só falta lembrar onde é que era a favela, rapaziada Tem um monte de favela aí no jogo, hein, né Pensa no jogo em top, rapaziada Vou tentar produzir pra vocês Alguns conteúdos no jogo aqui, ó Eita, mano Já batei tudo aqui O golzinho quadrado tá rebaixadinho, mano Tá dando como, ó Meu Deus, esse golzinho tá todo baiano, hein, filho Ó, ó Ó o cara com o mesmo golzinho do meu, filho Ah, sai daí, inveja do gol Tá com inveja do meu gol, mano O cara fez o mesmo gol, filho Aí tá tirando, ó Ó o pisão Ximari, mano Ó, até que tá andando legal, rapaziada Até que tá andando legal Esse cara... Ó o outro gol Meu Deus, mano Os caras fizeram os gols Os golzinhos tudo igual ao meu, filho Ah, e aí tá tirando onda, né, rapaziada Vai Vamos colar aqui logo aqui, mano Que eu quero levar logo essa favela aí Ó, a favela já é bem lá frente ali, rapaziada Olha o tamanho daquela favela, meu parceiro Olha o tamanho daquela favela Olha o favelando que brabo aí, rapaziada Vamos passar aqui na favela aqui, ó Oba, filho Olha o favelando que brabo aí, rapaziada Deixa eu virar aqui Olha o golzinho Olha o golzinho quadrado aí, filho de chavano Olha o tamanho da favela, rapaziada Deixa o carro do peixe vindo loucão Segura aí, tio Ih, rapaziada Vamos ter que valer a favela de noite ainda pra acabar o cara de moto Sai da frente, Zé Sai da frente, já frena aí, né Vamos passar aqui na favela aqui, ó Já entrei, já entrei na favela, rapaziada Vamos ver o que vai dar aqui, ó Entrei na favela Passar aqui suavão Já vira aqui, ó Meu Deus, já vira o freio de mão Vamos embora, vamos embora Outra resinha Cara, frete, mulher Passa por cima Ixi, mano Olha o robôzinho aqui da nossa frente aqui, mano Vocês viram, mano, os caras, os caras da favela aí, mano Os caras tão comandando Pulei suavão, né, fi? Os funcionários da favela, na verdade, né, mano? Nem dono não é isso aí, fi, ó Sai da frente, fi, ó Passar por cima de trumbo Vamos entrar agora pelo meio ali, rapaziada Viu que tem Sai uma coisa de bom ali, né? Aí depois nós pegamos e vazamos, tá ligado, fi? Vamos pra próxima favela Pô, o giro desse golzinho aqui é pouco demais, mano O carro não vira quase, ó E agora foi Passar aqui pela favela tranquilão Tranquilão, né, mano? Meio tranquilão, né, mano? Vamos botar a primeira pessoa aqui E passar aqui tranquilão, ó É, rapaziada Eu acho que tá suave aqui, né? Agora vamos voltar agora Vamos sair dessa favela aqui, né? Eu quero sair daqui logo Vamos sair daqui logo aqui, mano Vamos meter marcha, rapaziada Vamos sair daqui, ó Ixi, mano O golzinho tem nitro, né, fi? Nem lembrei disso, ó Pô, mas o golzinho tá aparecendo o quê? Tá aparecendo o avião Virando aqui, né? Não, liga isso aqui, fi Qual foi? Olha a frente Ó o cara, mano Vai, rapaziada Entrando na favelinha Suavão, mano Deu tudo certo Vamos pra próxima favela aí Ver de qual é também? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nosso mapa aqui, né? Pra ver se tem Qual o próximo local Onde tem uma favela aí, ó A gente perdeu e foi tudo aqui Agora aqui Cadê? 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 Onde é que nós estamos aqui? Fora que eu não sei Onde é que nós estamos, velho Ó Nós estamos bem aqui, ó Hum, nós vamos ter que ir reto aqui, ó Olha, tá suave, rapaziada Vamos aí Ô, louco Vamos aumentar o gráfico aqui Botando o mega Vai gráfico Ficando mega aí já, rapaziada Vamos voltar aqui, né? Aí, beleza, mano É só ir reto aqui Aparentemente que a gente vai chegar Na próxima favela, rapaziada Então vamos aí, né? Pô Só tô invadindo as favelas De golzinho quadrado, mano Só quero produzir meu conteúdo E é isso, fi, ó Tamo chegando aqui Na próxima favela aqui, rapaziada É favela essa aqui, mano? Mano, só sei que é retão, velho É, tamo indo certo Tamo indo certo Olha a próxima favela aí, rapaziada Chegamos aí, né? Na próxima favela Na verdade, é uma favela Achei que não é favela, não Meu Deus, que favela não é grandinha, rapaziada Essa favela aqui tá chave, hein? Pô, só que é favela aberta Essa aqui, né, mano? Aí é fácil demais de entrar, ó Pô, mano, eu vou Voltar o local bem aqui, Zé Sai da frente, pô Sai da frente Que eu quero passar aqui, ó Sai da frente, fi Eita, mano Olha só Cara, essa favela aqui é da hora, né, mano? Só que isso aqui não tem tanta graça Que é favela aberta, né? Mas, rapaziada Vamos voltar pra casa agora aqui, né? Pra poder finalizar o videozão Porque eu espero que você gostasse do videozão aí, mano Vai de uma favela Não deu em nada Foi tranquilão, tá ligado? É, tamo invadindo essa daqui, né, mano? Não sei se tá tão tranquilo ou não, né? Mas, esse foi o videozão, rapaziada Vamos meter o pé daqui, né? E o videozão vai ficar por aqui Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E, eita, bora E ativa o sininho da Ane Só perdendo o vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.